Estou aqui na graça, um OVNI vermelho parado. Ele está parado ali, vermelho, vermelho. É o máximo que eu consigo chegar com o zoom. O máximo que eu consigo é isso. Eu vou descer agora do meu apartamento para tentar fazer uma imagem lá de baixo, porque ele está parado. Ele está parado lá, olha que interessante. Está vendo? Eu estou aqui falando de Salvador, na graça. Olha, ele está se deslocando. Ele está se deslocando, gente. Ele se deslocou um pouquinho, cara. Que incrível isso, velho. Esse eu nunca vi, desse eu nunca vi. Vermelho, cara. Impressionante, bicho. Muito impressionante. Ele se movimentou um pouquinho, ele voou um pouquinho e parou. Bem, eu vou... Olha, ele está descendo agora. Desceu mais um pouquinho, cara. Você pode ver pela perspectiva da janela, olha como ele está descendo, olha. Olha só, bicho. Eu não consigo um zoom melhor para o meu celular. Olha, bicho. Ele está descendo, cara, olha. Para vocês verem aí, que eles estão aparecendo. Olha como ele está se deslocando agora, olha. Olha como ele está subindo, olha. Olha como ele está indo, gente. Olha aqui, olha. Que interessante, cara. Olha como ele está acontecendo. 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 Obrigado.